A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e receber, discutir, votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Antônio Alvimar Souza, da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento 6.163 de 2020, e da senhora Giovanni Lameirinhas Arcanjo, coordenadora do pós-deliberação do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a decisão sobre as contribuições patronais previdenciárias devido ao IPSM. Suspendo a reunião por alguns minutos, só para entendimento, retornando daqui a pouco. A discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei 2.898 de 2021, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a criação do auxílio social do gás no âmbito do Estado e das outras providências. O relator é o deputado André Quintão, autora e a deputada Beatriz Serqueira. Pergunto ao deputado André Quintão se tem condições de apresentar a sua relatoria. Sim, presidente. Com a palavra o deputado André Quintão. A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar o auxílio social do gás destinado a segurar as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza o acesso ao gás liquefeito de petróleo para uso doméstico por meio de auxílio financeiro a ser transferido bimestralmente aos beneficiários. A pandemia do Covid-19 é que retornou a grave crise de ordem sanitária, econômica e social, revelando expressivo aumento nos índices de desemprego, pobreza e desigualdade social no Brasil e em Minas Gerais. Os efeitos dessa crise têm impactado mais fortemente a população pobre ou extremamente pobre que vem enfrentando várias dificuldades, entre elas o de acesso à alimentação adequada. Esse problema tem sido agravado pelos sucessivos aumentos nos preços do gás de cozinha desde o início da pandemia. Direito à alimentação é previsto na Constituição Federal e, portanto, é dever do Estado garantidos aos cidadãos. Além disso, em face do aumento da fome entre as populações mais vulneráveis, entendemos prioritário estabelecer políticas que garantam à população o acesso à alimentação. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a proposição trata fundamentalmente das garantias para a efetividade do direito à alimentação adequada e está alinhada a dispositivos da Constituição Federal. No entanto, apresentou o subjetivo número 1, a fim de aprimorar a técnica legislativa e sanar questões de ordem jurídica constitucional, inserindo o conteúdo do projeto em forma de diretriz na Lei nº 22.806, de 29 de 12 de 2017, que dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Consideramos meritória a proposição que pode contribuir para minorar o sofrimento da população na grave crise que atravessamos e estamos de acordo com as alterações propostas no substitutivo número 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 2.898-2021, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente, não sem antes de concluí-lo, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela brilhante iniciativa. Obrigado, deputada André Trintão. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 2.898-2021. Indago a deputada Beatriz Serqueira, como autora, se quer fazer uso da palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado André Trintão, deputada Ana Paula. Eu queria, presidente, primeiro agradecer a vossa excelência por ter pautado o projeto e agradecer o parecer do meu líder, deputado André Trintão. Esse projeto, ele faz parte das nossas iniciativas em relação ao momento econômico que o país vive, em relação à situação que milhares de pessoas vivem. Acabamos de fazer a celebração do primeiro de maio, onde lembramos que 53% da classe trabalhadora em Minas Gerais está na informalidade, ou seja, sem a proteção do trabalho, sem uma proteção previdenciária. A situação é gravíssima. Em momentos como esse, é preciso que o Estado acolha e socorra as pessoas mais vulneráveis. Ainda mais dentro de uma política de segurança alimentar. Então, nós lembramos muito ao discutir segurança alimentar de todo o período do presidente Lula, que instituiu essa importante, necessária e fundamental política, que agora, nesse atual governo aí, as pessoas estão completamente desassistidas. Então, a criação desse auxílio social, ele, evidente que os auxílios, eles são sempre temporários na medida da necessidade da população, mas que é fundamental para que nós possamos assistir as pessoas, inclusive dentro dessa política de segurança alimentar, o auxílio social, que também tem discussão federal, não é? Esse projeto, ele é uma discussão nacional, que tramitou no Congresso Nacional, iniciativa também de parlamentares do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que nos coube aqui a tarefa de fazer a discussão e a proposição no âmbito do Estado. Então, quero agradecer a aprovação pelos colegas, que o projeto avança nas discussões aqui das comissões e que, no momento mais breve, nós possamos tê-lo votado em plenário. E que nós tenhamos condições no Brasil que esse tipo de auxílio não seja mais necessário, mas nesse momento ele é fundamental em função de todas as condições econômicas que o povo vive em função da política econômica do governo federal. Então, é um agradecimento, presidente. E sigamos aí nas pautas aqui da comissão. Parabéns, deputada Beatriz Serqueira, pela autoria, pela aprovação, pelo excelente projeto apresentado e aprovado aqui o parecer. Passa-se a segunda fala da hora do dia, que compreende a discussão e votação da proposição que dispensa para essa ação do plenário. Projeto de lei número 706-2019, de turno único, de autoria do deputado professor Irineu, que declara de utilidade pública a associação provida, oásis da imaculada, com sede no município de Belo Horizonte. Como relator, opino pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 que apresenta. Em votação, o projeto salve emenda número 1. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto salve emenda. Disse que o deputado é nominal. Como vota os deputados, permanece? Nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado André Quintão? Com o relator. Deputado Excelente, se entrou o céu, vota sim. Aprovado o projeto salve emenda número 1. Em votação, a emenda número 1. Os deputados e ex-deputadas, de forma nominal, manifeste sua votação. Como vota o deputado André Quintão sobre a emenda número 1? A favor. Deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Selim, sim. Aprovado a emenda número 1. Aprovado o projeto de lei número 706, barra 2019. Projeto de lei número 776, de 2019. E, de 19, que declara utilidade pública, o grupo Renascer de Patinga, conserto no município de Patinga. Autor é a deputada Rosângela Reis. A situação é pela aprovação. O relator é o deputado Selim, se entrou o céu. Em discussão, o projeto, para discutir, não há inscrição, inserça a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Deputado Selim, vota sim. Deputada Beatriz? Favorável, presidente. Deputado André Quintão, voto favorável. Aprovado o projeto número 776. Projeto de lei 1438, declara utilidade pública, o Lar Santo Ambrósio, concedo no município de Araújo. Autor é o deputado Fábio Avelar, de Oliveira. O parecer, pela aprovação, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado André Quintão. Bem, presidente, o meu parecer é pela aprovação do projeto, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não há orador escrito e encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Salvo. Salvo e emenda. Como vota a deputada Beatriz? Favorável, presidente. Deputado Selim, vota sim. Deputado André Quintão? Voto sim. Aprovado o projeto, salvo e emenda número 1. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a deputada Beatriz? Favorável, presidente. Deputado Selim, vota sim. Deputado André Quintão? Voto sim. Aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 2.900, do projeto de lei 1.438 de 2020. Projeto de lei 2.228 de 2021, turno único. Declara de utilidade pública, Associação Zeisas Dojo, com sede no município de Uberlândia. O autor é o deputado Leonid de Bolsa. A situação do parecido é pela aprovação. O relator é o deputado Selim de Centroção. Em discussão o projeto, não há oradores escritos em certa discussão. Em votação, o projeto de lei 2.228 de 2025. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Com relator, presidente. Como vota a deputada André Quintão? Com relator. O deputado Selim de Centroção vota sim também, junto com o relator. Aprovado o projeto de lei 2.228 de 2020. Projeto de lei 2.424. Declara de utilidade pública o projeto social solidário, com sede no município de Patim. O autor é o deputado Selim de Centroção. A situação é pelo PROVC. Passo a presidência ao deputado André Quintão para a relatoria do projeto de lei. Em discussão... Não, o relatório, presidente, é pela aprovação. Em discussão, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? O relator, presidente. Voto do deputado Selim de Centroção. Sim, presidente. Este deputado vota sim, está aprovado o projeto. Revolve, devolvo a presidência ao presidente. Obrigado ao deputado André Quintão pela apresentação e votação. Projeto de lei 2.450-2021. Declaro de unidade pública à Associação Comunitária Rural do Covão. Com sede no município de Salinas. O autor é o deputado Tadeu Martins. A situação do parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição de Justiça. O relator é o deputado Selim de Centroção. Em discussão o projeto, não há orador escrito e cessa a discussão. Em votação o projeto de lei 2.450, salvo emenda número 1. De forma nominal, como votam os deputados? Deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Selim de Centroção, vota favorável. Deputado André? Voto com relator. Aprovado o projeto de lei 2.450, salvo emenda número 1. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição de Justiça do projeto 2.450. Deputado Selim, vota sim. Deputado André? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim, presidente. Aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 2.450. Projeto de lei 2.828, turno único, decreto de sociedade pública, associação, projeto CMA, Ipatinga, concedo do município de Ipatinga. Autora é a deputada Rosângela Reis. O parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Constituição de Justiça. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal, salvo a emenda número 1. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável. Deputado Selim, favorável. Deputado André? Voto sim. Aprovado o projeto de lei 2.828, salvo a emenda número 1. Em votação a emenda número 1 do projeto de lei 2.828, 2021. Deputado Selim, vota favorável a emenda número 1. Deputada Beatriz? Favorável. Deputado André? Favorável. Aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 2.828. Portanto, fica aprovado o projeto de lei 2.828. Projeto de lei 2.883, 2021. Declaro de utilidade pública, associação de moradores do bairro São Luís, concedo do município de Santana da Vagem. Autor, deputado Alício Gomes. Situação do parecer pela aprovação. O relator é o deputado Selim. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Em votação o projeto de lei 2.883. Deputado Selim, vota sim. Deputado André? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim. É aprovado o projeto de lei 2.883. Projeto de lei 2.888, declaro de utilidade pública, associação comunitária do bairro Siderúrgico, concedo do município de Ouro Branco. O autor é o deputado Tiago Cota, a parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Selim. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como votam os deputados? O deputado Selim vota sim. Eu voto sim, presidente. Deputado Emeatriz? Sim. Aprovado o projeto de lei 2.888, de 2021. Projeto de lei 2.961, de 2021, que declara de utilidade pública, associação dos amigos moradores do bairro, Vivendas, do Sol, Anvisol, concedo no município de Capim Branco. O autor é o deputado Roberto Andrade, a parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, encerra essa discussão em votação pelo processo nominal. Como votam os deputados? André Quintão? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim. O deputado Selim vota sim. Aprovado o projeto de lei 2.961, de 2021. Projeto de lei 2.977, de 2021, declara de utilidade pública o Instituto Grupo do Apoio à Pessoa Humana, IGAP, no sede no município de Brumadinho. A autora é a deputada Beatriz Serqueira, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, encerra essa discussão em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. Deputada André? Sim. Deputado Selim vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 2.961, 2.977, de 2021. Projeto de lei 2.995, turno único, declara de utilidade pública a Associação Help Families, com sede no município de Ipatinga. A autora é a deputada Rosângela Reis, o parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra essa discussão, como vota os deputados em votação o projeto pelo processo nominal. Salva a emenda nº 1. Como vota o deputado da Beatriz Serqueira? Sim. Deputado Selim vota sim. Deputado André? Sim. Aprovado o projeto de lei. Salva a emenda nº 1. Em votação a emenda nº 1. Deputado Selim vota sim. Deputado da Beatriz? Sim. Deputado André? Sim. Aprovado a emenda nº 1 do projeto. Portanto, fica aprovada. Projeto de lei nº 3.028, turno único, declara de utilidade pública, a confraria Centro Mineira, com sede no município de Corveira. O autor é o deputado Sábio Souza Cruz, a situação pelo parecer da aprovação, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O autor, o relator é o deputado Betão. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal do projeto 3.028. Salva a emenda nº 1. Como vota o deputado André? Sim. Deputado Selim vota sim. Deputada Beatriz? Sim. Aprovado o projeto de lei 3.028, salva a emenda nº 1. Em votação o projeto, a emenda nº 1 do projeto de lei 3.028. Deputado Selim vota sim. Deputada Beatriz? Sim. Deputado André? Sim. Aprovado a emenda nº 1 do projeto 3.028 de 2021. Projeto de lei 3.206 de 2021. Declaro de utilidade pública o núcleo regional da Associação Beneficiente Projeto Canaã, com o sede do município de Jaíba, o autor é o deputado Léo Portela, o parecer é pela aprovação, e o relator é o deputado Betão. Em votação o projeto 3.206, em discussão o projeto, certa discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota os deputados? Deputado Selim vota sim? Deputado André Quintal vota sim. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei 3.237 de 2021. 3.259 de 2021. Nossa. Agora que a gente vai estar aqui, eu cortei ela. Não, tá bom. Projeto de lei nº 3.237, declaro de utilidade pública, Associação da Força Jovem, AFJ, com sede do município de Sabinópolis. Autora é a deputada Rosângela Reis, para aparecer pela aprovação, o deputado Betão é o relator. Em votação, em discussão o projeto 3.237 de 2021. Em certa discussão, em votação o projeto 2.237, pelo processo nominal. Deputado Selim vota sim? Deputado André vota sim. Deputada Beatriz? Sim. Aprovado o projeto de lei 2.237. Projeto de lei 3.259 de 2021. Declaro de utilidade pública, o abrigo Gabriel Luiz Ribeiro, com sede no município de Frutal. Autor é o deputado Raul Belém, o parecer é pela aprovação, o relator é o deputado Betão. Em discussão, em votação o projeto, em discussão, em discussão, em certa discussão, vamos votar, colocar o projeto em processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim. Deputado Selim? Sim. Aprovado o projeto de lei 3.259. Projeto de lei 3.264, declaro de utilidade pública, associação promotora do bem, pro bem, concede no município de Laginha. O autor é o deputado João Leite, a situação pelo policia, pela aprovação, o relator é o deputado Selim, em discussão o projeto, inserça a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão, ao projeto de lei 3.264? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim. Deputado Selim vota sim. Aprovado o projeto de lei 3.264, 2021. Projeto de lei, número 3.264, do deputado João Leite. Situação pelo parecer, o relator é o deputado Selim, e o deputado Selim é o relator. Em discussão o projeto, inserça a discussão, em votação o projeto 3.264, pelo processo nominal. Deputado Selim vota sim. Deputada Beatriz? Sim. Deputado André? Sim. Aprovado o projeto de lei 3.264. Projeto de lei 3.349, declara de unidade pública, o projeto restaurar, concede no município de Murié, deputado autor Leandro Genaro, o parecer é a aprovação, a relatoria do deputado Selim, sem tradução. Em discussão o projeto, inserça a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Deputado Selim vota sim. Deputado André? Voto sim. Deputada Beatriz? Sim. Aprovado o projeto de lei 3.349, 2021. Projeto de lei 3.390, declara de unidade pública, o Ex-Instituto Facioambiental, concede no município de Contagem. Inácio de Franco, deputado, é o autor, o parecer da aprovação, relator é o deputado Selim, em discussão o projeto, inserça a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Sergueira? Sim. Deputado André? Sim. Deputado Selim, sim. Aprovado o projeto de lei 3.390. Projeto de lei 3.428, que declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Urbanos Rurais de Comercinho, Comercinho, a Turco, concede no município de Comercinho. Autor é o deputado Charles Santos, o parecer da aprovação, e o relator é o deputado Selim de Situação. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz? Sim. Deputado Selim vota sim? Deputado André vota sim. Aprovado o projeto de lei 3.428. Projeto de lei 3.530, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Itamirim. O autor é o deputado Gil Pereira, o parecer pela aprovação, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Selim de Situação. Em discussão o projeto, em votação o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz? Sim. Deputado André? Sim. Deputado Selim, sim. Aprovado o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como está o aprovado o projeto de lei 3.530 de 2022, substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, fica prejudicada a forma original do projeto. Projeto de lei número 3.545 de 2022, declara de utilidade pública o Núcleo de Desenvolvimento de Moradores do Município de Monte Azul, com sede no Município de Monte Azul. Autor é o deputado Gil Pereira, o parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator é o deputado Selim de Situação. Como o relator opina pela aprovação na forma do substitutivo da número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão o projeto. Em votação, o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz? Vota sim. Deputado André? Voto sim. Aprovado o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como aprovado o projeto de lei 3.545 de 2022, fica, na forma do substitutivo número 1, fica prejudicada a forma original do projeto. Um dado aos deputados, podemos votar requerimentos dessa fase para em bloco, podendo o deputado destacar a matéria de seu interesse. Ok, presidente. Concorda, Beatriz. Deputada Beatriz? Sim. Informa que destaco o requerimento número 10.909 de 2022 de minha autoria, que será votado em separado. Requerimento número 10.688. Requer seja encaminhado a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa Minas Gerais, a Copasa Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, CopaNor, e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIC, pedido de providência para que cumpra uma lei 23.797.2020, de 20 de janeiro de 2021, que prevê a possibilidade de isenção nas tarifas de água, esporto e energia elétrica para os atingidos por enchente. Requerimento 10.748. Requer seja formulado voto de congratulação com a ONG Bem Viver pela Ação Social que pode, pode doa, que precisa leva, realizada em 19 de março de 2022 no município de Prata. Requerimento 10.818. Requer seja formulado voto de congratulação com os deputados federais pela aprovação do projeto 545.2022, que dispõe sobre arrecadação de recursos por entidades beneficentes de assistência social por meio de títulos de capitalização. Requerimento 10.819. Requer seja formulado voto de congratulação com os senadores da República pela apresentação e aprovação do projeto de lei 545, que dispõe sobre arrecadação de recursos por entidades beneficentes de assistência social por meio de títulos de capitalização. Requerimento 10.892. Requer seja ao prefeito de Brumatinho pedido de providência acerca das providências adotadas pelo município para garantir a isenção social e econômica das organizações produtivas de catadores de material reciclável. Especificamente, a associação dos catadores de material reciclável do Vale do Paralpeba, as CAVAP, considerando o dispositivo número da Lei Federal 12.305. de 2010 e da Lei 218.31 de 2009. Requerimento 10.932. Requer seja formulado o voto com controlação com o Fórum de Erradiação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Estado de Minas Gerais efectiva pelo trabalho desenvolvido pelo Prol da Erradicação do Trabalho Infantil no Estado de União. Requerimento 10.966. Requer seja formulado o voto de congratulação com a Federação Esportiva, Recreativa, Cultural e Educativa de Assistência Social Zizi Lourenço Fersa Asilo pelos 10 anos de atuação social e comunitária no município de Sete Lagoas. Em votação os requerimentos os deputados e as deputadas que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Passo a palavra à presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. Requerimento 10.909.2022. Autoria do deputado Celência Introssel que requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Ana Maria Moraes de Brito Magalhães pela posse como presidente da Associação de moradores do bairro São José no município de Timóteo. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado Celente Introssel. Obrigado ao deputado André Quintão pela condição dos trabalhos. Ordem do dia redação final sobre a mesa pareceres de redação final dos projetos de lei número 2.407.2015 1.468 e 2.064.74.2020 2.745 3.293 e 3.320.2021 em discussão dos pareceres em certa discussão em votação dos pareceres. Os deputados e as deputadas que eu desejo votar contrário manifestam com o microfone. Aprovado o pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento e votação de proposição da comissão. Indava aos deputados se podemos fazer votação dos requerimentos em bloco podendo o deputado destacar matéria do seu interesse. Sim. Deputado, sim. Passo a presidência ao deputado André Quintão para apresentar requerimento de minha autoria. Sobre a mesa dele, já passei a presidência para ele para fazer isso aqui. Primeiro, requerimento, deputado que subscreve e requer nos termos do regimento interno seja formulado voto de congratulações com o professor Eric Braison D'Angelo Scheibe pela sua reeleição e posse no cargo de diretor-geral do SEFET Campos Timóteo primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja formulado voto de congratulações com Marcos Vinícius da Silva Bizarro, prefeito do município de Coronel Fabriciano, pela sua eleição à presidência da Associação Mineira de Municípios. requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Timóteo para debater sobre áreas públicas do Estado no município de Timóteo. Vote congratulações com Aníbal Pinto Marques pela autoria e pelo lançamento do livro Riane, as botinas tentaram calar primeira parte que resgata a história e a trajetória de vida deste mineiro que é um dos mais importantes inspiradores dirigentes sindicais do país. Requerimento que seja formulado voto de congratulações aos diretores dos sindicatos de rodoviários filiados à Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviais do Estado de Minas Gerais e Fetro Minas pelo trabalho desenvolvido em defesa da categoria e seus direitos. Vote de congratulações com Agostinho da Silva Gomes por sua honrosa trajetória enquanto vereador de Coronel Fabriciano pela vida exemplar de benefeitorias e benevolências que contribuíram para o crescimento do Vale do Aço e melhoria de vida da população. Vote de congratulações com Ícaro Miguel Martins Soares por levar Minas Gerais e o Brasil consigo ao topo do ranking mundial do Taekwondo profissional e pela criação do Instituto Ícaro Miguel que tem como objetivo promover o esporte de cultura e educação junto àqueles que não têm oportunidade. O último requerimento do deputado Celinho se trouxer seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos professores de funilândia e o rateio dos recursos do Fundeb. São todos os requerimentos do deputado Celinho em votação dos deputados e a deputada que aprova e permaneça como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Celinho de Sintra Obrigado ao deputado André Quintão pela votação dos requerimentos de minha autoria agora vou passar a ler requerimento de autoria de outros deputados para que possam também serem votados o deputado Betão que solicita que seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energista de Minas Gerais pedido informação sobre a estrutura comunitária remuneratória fixa e variável da diretoria da CEMIG especificando valores pagos nos anos de 2018 2019 2021 e o planejado para 2022 requerimento também do deputado Betão que solicita que seja encaminhada a companhia de Minas Gerais CEMIG pedido providência para que seja reestabelecida a discussão com os sindicatos dos técnicos industriais de Minas Sintec o sindicato em termos para os trabalhadores da indústria energética de Minas Gerais Sinti Eletro e o sindicato dos eletricidades de fora para negociação da participação dos lucros e resultado da PLR dessa empresa requerimento da deputada Ana Paula Sequeira requer que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado Minas Gerais do IPCENG pedido de providências para que seja instituído o pagamento da insalubridade dos trabalhadores do IPCENG e que seja revisto o valor pago a seus trabalhadores a título de gratificação que conforme relatos apresentados na quinta reunião extraordinária dessa comissão realizada no dia 13 de abril está congelado há sete anos requerimento também da deputada Ana Paula Sequeira que requer que seja encaminhado ao IPCENG revista da portaria 20 de 13 de junho de 2014 que estabelece expediente de trabalho dos servidores plantonistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPCENG tendo em visto o descumprimento dos direitos dos trabalhadores e da quebra de isonomia entre os trabalhadores relatados na quinta reunião extraordinária dessa comissão realizada dia 13 de abril requer ainda a revisão da referida portaria seja feita mediante a criação de uma comissão específica para este fim assegurada a participação da Associação dos Trabalhadores Beneficientes do IPCENG da deputada Ana Paula Sequeira também que requer que seja encaminhada ao IPCENG pedido de informação sobre os regimes de trabalho vigente para os trabalhadores do Instituto Diarista e Plantonista especificando cargo horário diário e mensal intervalo entre jornada pagamento ou compensação de extras cálculos para concessão de vale-transporte para os plantonistas como são elaborados em escala de plantão requer também ser informação sobre quais parâmetros utilizados para segurar a economia para os trabalhadores da diferentes dos diferentes regimes de trabalho vigentes no IPCENG também da deputada Ana Paula Sequeira que requer que seja realizada audiência no dia 13 de abril seja encaminhada seja encaminhada notas taquigráfica da quinta reunião extraordinária dessa comissão realizada no dia 13 de abril que apresentou denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas nas determinações estabelecidas e no cumprimento do expediente de trabalho dos servidores plantonistas do Instituto de Servidores de Minas Gerais do IPCENG por último também da Ana Paula Sequeira seja realizada audiência pública para debater as medidas adotadas pelo Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais em relação às denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas nas determinações estabelecidas e no cumprimento do expediente do trabalho dos servidores plantonistas do IPCENG do deputado Jean Freire que solicita combinado com o artigo 100 parágrafo 5º do artigo 128 do Regimento Interno seja realizada audiência pública conjunto para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres para debater a criação de uma política de acolhimento da criança e do adolescente órfão de feminicídio também do deputado Jean da deputada Ana Paula da deputada Laura Serrano que requer que seja realizada audiência público para debater o pedido de fórum e erradicação de combate ao trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador e da frente parlamentar em defesa dos direitos de criança e adolescente estratégicos de combate ao aumento significativo do trabalho infantil e o fortalecimento da aprendizagem como instrumento eficiente para a erradicação do trabalho infantil bem como para monitorar a execução do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil em votação dos requerimentos os deputados deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado todos os requerimentos vivos não havendo requerimento novos para serem apresentados nesta reunião cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerrar os trabalhos muito obrigado bom e aí Obrigado.